Se você quer mudar para a Espanha, você já deve ter visto que tem muita informação por aí, em blogs, em canais de YouTube, enfim. Na internet, hoje em dia, o que a gente mais tem é informação. Aqui no canal, a gente tenta sempre fazer informação equilibrada para vocês. Nem ser extremamente positivos e entrar no mundo dos unicórnios, e nem ser extremamente negativo e desestimular você de mudar. Mas a gente gosta de transmitir para você a realidade do que você vai encontrar aqui de verdade, as dificuldades, os perrengues que você vai passar. Porque muita gente acha que mudar para a Europa é vir e ganhar dinheiro, como era há muitos anos atrás. O vídeo de hoje é por causa de um comentário, que costuma ser mais ou menos frequente, comentários aqui no canal, do tipo, quando a gente faz um vídeo falando sobre alguma dificuldade que existe aqui, às vezes aparecem alguns com o seguinte raciocínio. Se está tão ruim, por que você está morando aí? É uma filosofia de boteco, né? Porque existem pessoas que moram em lugares bem difíceis de viver no planeta, lugares famélicos, onde se passa fome. E a gente podia usar esse mesmo raciocínio também, perguntando para essas pessoas se está tão ruim, por que você mora aí? Então eu resolvi fazer um vídeo aqui, que é um vídeo para agradar a todas as pessoas que querem mudar para a Espanha. Então eu vou dividir esse vídeo em três partes. A primeira parte é a parte dos unicórnios, tá? Onde a gente vai falar para você tudo o que você quer ouvir, se você gosta de viver nesse mundo dos unicórnios. E depois você vai ver a parte pessimista, daquele que não quer que você mude para a Espanha. E no final a gente vai falar a parte equilibrada, sobre algumas das dificuldades que se você quer mudar para a Espanha, pode ser que você enfrente. E se você é uma pessoa responsável, você vai se preparar o máximo possível e ninguém se prepara para aquilo que não sabe. Então vamos começar com a primeira parte, que é o mundo dos unicórnios. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o José Manuel, conhecido também como José Mané. E eu vou falar para vocês aqui sobre a realidade, aqui só tem verdades sobre o que é mudar para a Espanha. Valeu, mano? Beleza? Bem, sabe que você é brasileiro, se você é brasileiro, você é um cara de raça, você é um lutador, mano. Você pode enfrentar com o peito aberto o que vier. O maluco é brabo. Mano, tu é um guerreiro. Então você pode vir aqui para a Espanha sem nenhum preparo. Esse negócio, por exemplo, idioma, falar espanhol. Isso é besteira, mano. Você acha que você, brazucão, tem que vir para a Espanha só porque o nome é Espanha, que fala espanhol. Você acha que você precisa falar espanhol? Nada, não precisa. Você vai descer aí no aeroporto e as pessoas vão se esforçar ao máximo para se comunicar com você. E se eles não souberem, eles vão aprender o português. Eu garanto isso, hein? Eu garanto isso. Outra coisa, documento. A pessoa fala aí que tem que vir para o documento certinho. Não precisa. Você sabe que o brazuca tem essa do jeitinho brazuca de ser o jeitinho brazuca de ser assim, meu cabelo ali. Então você não precisa de documento. Mesmo que você tenha condições, talvez, de correr atrás de uma nacionalidade que vai te facilitar a vida. Brazuca quer facilitar a vida para quê? Brazuca é forte. Então, você não precisa nem de documentação, você não precisa correr atrás de um visto. Você vem sem papéis e a sua vida vai ser uma maravilha. Aliás, aliás, arrumar trabalho aqui para o brasileiro é um... Olha, você vai chegar, 5 minutos você descer do aeroporto, vai ter fila de gente para te contratar. Estou dizendo para você, tem trabalho aqui de sobra na Espanha, sabe? De sobra. Ainda que o porcentagem de desemprego aqui é o mais alto do Brasil. Isso é o que as pessoas falam por aí. Mas eu não sei se tem dados. Os dados que existem são os meus. E eu estou dizendo para você que tem trabalho de sobra aqui na Espanha. Então você vai arrumar trabalho aqui na Espanha sem saber falar o idioma. E você não precisa nem saber trabalhar direito. E eles vão contratar você porque você é brazuca. E aqui é a coisa mais linda do mundo. Além do mais, você vai ganhar muito dinheiro aqui na Espanha. Porque é chegar e ganhar dinheiro, cara. Você vai mandar dinheiro para o Brasil. Você vai mandar dinheiro para a sua família. As pessoas vão falar, ó, ele mudou para a Espanha, ele está rico. Está tudo de bom lá, entendeu? Essa é a realidade sobre morar na Espanha, cara. Alugar imóvel. Não é nada difícil alugar imóvel. Você chega para alugar um imóvel, ainda que você não tenha arrumado o trabalho. Que você acabou de chegar, não passou esses cinco minutos antes. Você já quer alugar um imóvel antes dos cinco minutos que eu disse para você. Que em cinco minutos você arruma um trabalho. Aí você vai chegar e vai tentar alugar um imóvel. Não precisa nem de nómina. Nómina no Brasil fala olerite. Olerite. Sabe olerite? Você não precisa lerite. Eles vão alugar para você sem nenhuma comprovação. Porque tem uns brazuca que falam aí que esse negócio de comprovação é frescura. Ainda que no Brasil também tem que comprovar as coisas, né? Mas enfim, aqui não tem isso, cara. Aqui não tem isso. Você não vai ter que compartilhar um quarto numa casa com cinco, seis imigrantes. Não precisa. Isso não existe. Isso é mentira. Tem que enganar você, mano. Isso é mentira. Sabe? Essas coisas que eles falam por aí é mentira. Tudo mentira. Você vai em Madrid, você vai alugar e mora no facinho, facinho. Se você é brazuca, meu amigo, você vai alugar e mora no facinho, facinho. Então eu digo para você. Vem para cá. Não se prepara. Não aprenda o espanhol porque você vai perder seu tempo. Você pode gastar seu tempo em outras coisas muito mais importantes na sua vida do que aprender a falar o idioma do país onde você vai mudar. Que isso é desnecessário. E aí você vai chegar aqui e tudo vai ser as mil maravilhas. E eu garanto para você. E se está no YouTube, é verdade. Não é verdade? É verdade. Então, mano, vem para a Espanha que a sua vida vai ser uma maravilha. Pois eu discordo. Eu digo que a Espanha é o pior país para se morar do mundo. A Espanha é o p*** da Europa, como dizem alguns por aí. Então, você não deve vir para a Espanha. Até porque, mesmo que você venha com dinheiro, com preparação, nada substitui o seu Brasil. E eu não sei o que você está querendo fazer aqui, se não tem trabalho. Eu mesmo estou aqui e não tenho trabalho. Então, você não tem que vir, porque se eu não tenho trabalho, você não vai ter trabalho. Além do mais, é muito difícil viver na Espanha, porque o Espanha é muito mal educado. O Espanha não está preocupado. Tem muito preconceito contra o imigrante aqui. Em cada esquina que você vai, tem preconceito. Você vai sofrer preconceito. Seu filho vai sofrer preconceito. Seu neto vai sofrer preconceito. E todas as gerações da sua família vão sofrer preconceito. Por isso, você não pode mudar. Você tem que continuar no seu país. Bom, vamos lá, pessoal. Agora, a questão é equilibrada, né? O problema é que esse. Aqui a gente tenta fazer sempre vídeos equilibrados, onde a gente fala para você quais são as dificuldades que você vai encontrar sem mudar de país. Porém, as pessoas sempre tendem a nos classificar como primeiro caso ou como segundo. Tem gente por aí que realmente não quer que brasileiro mude de país. Que não quer que o brasileiro vá para outros países. No caso aqui, o tema é que o brasileiro não venha para a Espanha. Não é o nosso caso. Só que quando a gente faz algum vídeo falando sobre as dificuldades, alguns já nos acham como esses. Que nós não queremos que o brasileiro venha morar aqui na Espanha. O que é curioso se o nome do canal é fazendo as malas morar na Espanha. Nós não estamos falando da gente. E nós ajudamos muitas pessoas aqui hoje mesmo. A gente foi comprar... Aliás, isso aqui, ó. Tirei. Nós compramos numa loja aqui em Cidade Real. E a atendente, ela diz... Apesar que ela já mora aqui há sete anos, então ela veio antes que a gente. Mas é uma das pessoas que está morando aqui que também viu para tirar um dos documentos que ela, depois de estar aqui, ela teve que tirar um documento e viu o vídeo do canal. Então, obviamente, a gente não quer impedir, até porque isso é impossível. A gente não pode impedir ninguém de mudar nem sem papéis. Mas a gente faz vídeos equilibrados ensinando para vocês as dificuldades que você vai encontrar. E muita gente, quando vê isso, taxa a gente como o típico brasileiro que não quer que a pessoa mude. Aquele brasileiro que tem um rei na barriga, que depois que ele mudou, ele não quer que as outras pessoas mudem. E não é o caso. E ao mesmo tempo, tem pessoas extremas, tem pessoas realmente que não querem que os brasileiros mudem. E aí essas pessoas, quando vem vídeos nossos, onde a gente fala sobre preparação para mudar, também dizem que a gente não deveria incentivar as pessoas a mudar. Então, é difícil hoje em dia, falta equilíbrio em tudo. Quase na vida, as pessoas não sabem ter equilíbrio. Então, esse vídeo aqui é um recordatório para você aqui. Se você quer mudar para a Espanha, independente de você vir com nacionalidade, que, claro, se você vir com nacionalidade espanhola, é muito mais fácil a sua vida, porque para você conseguir trabalho, ser contratado, você sendo espanhol, basicamente a única coisa que você tem que fazer é superar o processo seletivo e aí pronto, você já pode ser contratado, né? Mas ainda assim você vai enfrentar dificuldades. Por exemplo, alugar um imóvel não é fácil, principalmente se você está indo para uma grande cidade que normalmente são os principais destinos que escolhem as pessoas que estão mudando de país, porque eles pensam principalmente na oportunidade de trabalho. E é verdade que é mais fácil arrumar trabalho numa cidade grande, ainda que tenha mais concorrência, mas o fluxo e a demanda de trabalho é maior do que encontrar num pueblo pequeno. Então, muitas vezes a pessoa escolhe viver numa cidade grande e aí ela vai enfrentar a dificuldade do aluguel. Muitas vezes existem lugares que você não consegue alugar com facilidade. Aliás, é muito difícil alugar. Por quê? Porque a demanda por alugar imóveis em Madrid, em Barcelona, em Valência é muito grande. Então, normalmente vai ganhar pessoas que são funcionários públicos, pessoas que têm um contrato de trabalho indefinido, o que muitas vezes é difícil para uma pessoa que acabou de chegar de outro país. Então, isso você tem que levar em consideração. Uma dica que eu dou, talvez seja interessante você morar em alguma cidade pequena, próxima de um polo como Madrid, tá? Porque ali talvez vai ser mais fácil você arrumar trabalho. E outra dica que a gente sempre dá é antes, se você já sabe o lugar para onde você está indo, você ligar para imobiliárias para que você possa identificar as que são mais fechadas a alugar para você e as que são mais receptivas. Assim você não perde tempo. E outra dificuldade que sim você vai ter aqui é... É possível achar trabalho? Claro que sim. Mas o nível de desemprego aqui é bem alto. Inclusive, segue sendo um nível de desemprego superior ao do Brasil. E levando em conta que você é um imigrante, que não tem referência, que ninguém te conhece aqui, vai ser mais difícil para você arrumar trabalho aqui. Então é indispensável, indispensável que você fale um espanhol perfeito. Porque você vai concorrer com pessoas que, um, tem referências, tem uma vida, um histórico laboral aqui, e você não tem esse histórico laboral aqui. E dois, você vai concorrer com pessoas que são espanhóis nativos, que falam espanhol perfeito. Então não tenha dúvidas que se você falar um espanhol meia boca, um espanhol de meia pataca, você não vai conseguir arrumar trabalho com facilidade. Agora, eu estou falando aqui de emprego, porque eu espero que você, para mudar de país, é óbvio que, principalmente quando a gente está no começo, a gente está disposto a trabalhar com qualquer coisa. Mas a estabilidade é algo positivo. Você tem um bom trabalho, você conseguir um bom contrato. Porque quando eu digo bom trabalho, eu não estou falando do tipo de trabalho que você vai fazer. Todo o trabalho é o trabalho. Estou me referindo ao tipo de contrato que você tem. Você ter um contrato indefinido te dá certa estabilidade. Você ter um contrato de três meses e, muitas vezes, ligado a resultados, é ruim. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tive sorte e arrumei o meu primeiro trabalho aqui em 14 dias. Agora, eu falava espanhol muito bem, eu era espanhol, nacionalidade espanhola, então isso me ajudou muito. Porém, o contrato que eu arrumei era contrato de tempo determinado, eram três meses. E condicionado a resultados. Como na região onde eu trabalhava não estava fácil fazer vendas, porque era relacionado a vendas, passados os três meses eu perdi o meu trabalho e depois eu passei um perrengue terrível para conseguir outro trabalho. E eu consegui outro trabalho por indicação de um espanhol. Um amigo espanhol. Um amigo argentino, mas que vive aqui há 17 anos. E foi ele que arrumou o trabalho para mim. Então, outra dica que eu dou é, mudou de país, faça amizade com pessoas do país onde você mudou. Não tem nenhum problema você ter amizade com brasileiros, mas é muito importante você ter uma rede de contatos com pessoas locais. Porque essas pessoas é que realmente vão te ajudar se você conquistar a confiança delas, a você conseguir alugar uma casa, a você conseguir arrumar um bom trabalho. Porque quando você conquista a confiança de locais, essas pessoas vão te recomendar. E vale muito a recomendação. Aqui na Espanha vale muito o fato de que o João da Esquina, que é Maria do Bar, recomendou porque conhece você. Então isso é muito importante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um pouco aí em tom de humor, mas é para você entender. Inclusive, se você é um dos que comenta às vezes no vídeo esse tipo de coisa, procura ser um pouquinho mais equilibrado. E procura ver as coisas com equilíbrio, porque a vida é assim. Se você não gosta de alguma informação que tem no canal, porta da rua e você vem tirar a casa. Agora, taxar a gente por um lado ou por outro, sendo que nós procuramos ser equilibrados e trazer informação de qualidade, é algo bem chato, que chega um momento que começa a cansar a gente. Porque isso aqui a gente faz realmente para ajudar. Ou seja, isso aqui não é o nosso ganha-pão. Nós fazemos porque, assim como algumas pessoas ajudaram a gente, para a gente poder chegar aqui também, buscando informação em blogs, em canais do Facebook, que a gente até nomeia, em alguns casos a gente recomenda esses canais aqui, esses grupos do Facebook. Então a gente quer também retribuir com um pouco do conhecimento que a gente vai adquirindo com o nosso tempo de Espanha aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clica, compartilha, se inscreve. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!